Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter cuidado! Vamos conhecer uma gigantesca criatura dos Mares de Arda que costuma afogar os navegantes. Música Ele é um grande monstro da Terra-média, o último de sua espécie de criaturas titânicas. Um ser solitário que singra os mares com tranquilidade e que engana aqueles que pensam que podem descansar nele. O Fast Toccalon é um ser terrível. Mas antes de começar, já dá o like aqui no vídeo, deixa sua curtida. Quem está chegando agora já se inscreve no canal, clica aqui no botão vermelho e clica do lado aqui no sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Em primeiro lugar, vocês devem estar se perguntando de onde que saiu esse monstro. Ele não aparece em O Hobbit. Não dá as caras em O Senhor dos Anéis. No Silmarillion e Contos Inacabados? Também nem sinal. Será que ele apareceu então em A História da Terra-média? Vocês lembram daquele livrinho As Aventuras de Tom Bombadil? O nome completo dele é As Aventuras de Tom Bombadil e Outros Versos do Livro Vermelho. Ou seja, os poemas que estão lá fazem parte da mitologia da Terra-média, pois eles estão incluídos no famoso Livro Vermelho. Todos vocês sabem que o Livro Vermelho é onde estão registradas todas as histórias que nós conhecemos. Os poemas que estão em As Aventuras de Tom Bombadil fazem parte do Folclore dos Hobbits, ou seja, são decorrência de sua cultura e tradições. Se eles refletem alguma realidade dentro do mundo secundário de Arda, ou se são apenas lendas criadas pelos Hobbits, aí tem toda uma discussão por trás disso. Mas o fato é que um desses poemas é intitulado Fastitokalon. O acento no ar é decorrência da tradução para o português feita por Ronald Kirmse. E o poema Fastitokalon é uma versão revisada de um poema de Tolkien ainda mais antigo, que ele tinha publicado por volta da segunda metade dos anos 20. Mas afinal de contas, como era esse bicho? Estamos falando de uma coisa enorme. Uma raça de tartarugas gigantescas que viviam no mar. Elas eram tão grandes que pareciam ilhas, com seus cascos saindo da superfície do mar. Esses bichos, ou essa espécie, era chamado de Turtle Fish, algo como peixe e tartaruga. Como nós vamos ver, há algumas variações dessa lenda que vão desde uma tartaruga pura e simples até algo intermediário entre uma tartaruga e uma baleia. Esse grande tipo de besta não foi uma criação totalmente original de Tolkien. Ele se inspirou num antigo bestiário em anglo-saxão, ou inglês antigo, que havia no livro de Exeter. Vamos por partes então explicar o que é bestiário e o que é o livro de Exeter. Bestiário era um tipo de literatura medieval composta de obras que serviam como catálogos de espécies animais, tanto reais quanto fantásticas. Assim, esses livros apresentavam uma série de bichos com as suas descrições das características, aspectos gerais, alimentação e habitat. Assim, bestiários eram guias do mundo animal com informações que iam desde abutres até unicórnios, por exemplo. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E o livro de Exeter, The Exeter Book, também conhecido como Codex Exoniensis. Era um livro do século X contendo uma antologia de poesias em Anglo-Saxão. É uma das quatro mais importantes obras de literatura em Anglo-Saxão ou Inglês Antigo da História. Uma dessas obras, para citar um outro exemplo, é o Noel Codex, do qual faz parte o Manuscrito de Beowulf. Mas o livro de Exeter é considerado o maior de todos em conteúdo em inglês antigo. Ele foi doado para a biblioteca da Catedral de Exeter por Leofric, o primeiro bispo de Exeter, em 1072 d.C. Poderíamos falar muito mais dessa obra aqui, mas aí nós já fugiríamos muito do tema. Tudo isso para dizer que a ideia do Fastitócalon saiu de um bestiário que estava dentro do livro de Exeter. A ideia de uma tartaruga-marinha gigante parece derivar de lendas mais orientais. E nas versões mais europeias do mito, o monstro foi se confundindo com baleias. Para entendermos melhor como era esse monstro, nada melhor do que nós ouvirmos o poema Fastitócalon traduzido por Ronald Kimsey na voz do nosso amigo Ricardo Winter. Eis a ilha Fastitócalon. Para atracar é lugar bom, mas bem deserta é ela. Saiam do mar, vamos comer, dançar, ao sol nos estender. Gaivotas pousam nela, cautela, elas flutuam. Lá sentam, não recuam, no máximo insinuam. Se alguém quiser naquela ilhota e sarbandeira, ou por um tempo se aliviar do enjoo do molhado mar ou esquentar chaleira. Há tolos os que nele aportam, e com fogueira se confortam, e chá querem tomar. Seu casco pode ser espesso, é sonolento, mas travesso. Flutua sobre o mar, infindo. E quando escuta leves passos, ou sente fogos, mesmo escassos, sorrindo, mergulha, e vira as pernas para o ar, pros homens todos afogar. Afundam com borbulha, de boca aberta. Alerta. Monstros terríveis há no mar, apenas ele é sem par. O vastitócalon cascudo, membro de um gênero graúdo. Grã tartaruga derradeira. Para quem salvar a vida queira, eis coisa esperta. Ouça o conselho do piloto, evite todo porto ignoto. Como se diz, viva em paz na terra média, sem tragédia, feliz. É um poema curtinho, mas que já dá muita coisa para nós imaginarmos. Eis a ilha fastitócalon, para atracar é lugar bom. Ou seja, o bicho realmente era enorme. Tão grande que ele se confundia com uma ilha, e dava para os barcos atracarem nele. Seu casco pode ser espesso. Então realmente ele era como uma enorme tartaruga mais do que uma baleia, devido ao imenso casco grosso. Agora olha só a parte da enganação e do perigo. E quando escuta leves passos, ou sente fogos, mesmo escassos, sorrindo mergulha, e vira as pernas para o ar, pros homens todos afogar. Afundam com borbulha, de boca aberta, alerta. Ou seja, ao perceber que há pessoas em cima dele, o monstro se deleita com a cena, pois ele mergulha sorrindo. E para piorar ele vira com a barriga para cima, não dando chance das pessoas se salvarem. A próxima parte é bem interessante. Monstros terríveis há no mar. Apenas ele é sem par. Ou seja, a criatura em forma de tartaruga gigante não é o único perigo existente no oceano. Mas do tipo do Fastitoccalon só existe ele. O Fastitoccalon Cascudo, membro de um gênero graúdo, Grand Tartaruga Derradeira. Vejam que ele é membro de um gênero graúdo, e é uma tartaruga derradeira. Tudo indica, portanto, que havia realmente uma raça inteira de tartarugas monstruosas. Mas o Fastitoccalon é o último espécime vivo da Terra-média. E que mar seria esse em que vivia o Fastitoccalon? Claro que estamos falando do Grande Mar, o Belé-Gaer. É o grande oceano que divide as costas ocidentais da Terra-média e as terras imortais no oeste. No meio dele ficava Númenor. Numa carta de 1964, Tolkien falou de onde tirou inspiração para esse monstro e também as origens do nome. O poema sobre Fastitoccalon não é como gato e olifante. Uma invenção inteiramente minha, mas uma forma reduzida e reescrita para adequar-se à imaginação Hobbit, de um item em antigos bestiários. Acho extraordinário que a senhora tenha percebido a característica grega do nome através de suas corruptelas. Na verdade, tirei esse nome de um fragmento de um bestiário anglo-sacção que sobreviveu, pensando que soava cômico e absurdo o suficiente para servir como uma alteração Hobbit de algo mais erudito e élfico. De acordo com o sistema no qual, como o inglês substitui a Fala do Condado, da mesma forma o latim e o grego substituem a língua autoélfica nos nomes. O nome erudito neste caso parece ter sido Aspidoquelone, tartaruga com o escudo redondo de esconderijo. Deste Astitokalon não é uma corruptela pior do que muitas da época, mas receio que o F foi colocado pelo versificador simplesmente para fazer com que o nome aliterasse, tal como era compulsório para os poetas na sua época, com as outras palavras em seu verso. Liberdade chocante ou encantadora, de acordo com o gosto. Ele diz, Pam Esnoma Kenned, Finstremam Geflotam Fastitokalon. A ele o nome é designado, ao flutuador de antigas marés, Fastitokalon. A noção da ilha traiçoeira, que na verdade é um monstro, parece provir do Oriente. As tartarugas marinhas ampliadas pela imaginação da criação mítica. E deixei-o assim. Mas na Europa o monstro acaba misturado com baleias, e já na versão anglo-saxã ele recebe características de baleia, tais como se alimentar pescando de arrasto com uma boca aberta. Em bestiários moralizados, ele, é claro, é uma alegoria do diabo, e desse modo é usado por Milton. Portanto, as origens dessa criatura mitológica da Terra-média remontam ao Aspidoquelone. Na tradição dos bestiários medievais, uma enorme baleia ou uma grande tartaruga que era confundida com uma ilha pelos navegantes. Geralmente, nas costas da grande besta, poderia haver pedras, rochas, gramado, plantas, de forma que ele ficava ainda mais parecido a uma ilha. A alegoria ao diabo que Tolkien menciona nas histórias com o cunho moralista, é que Satã engana todos aqueles que ele pretende destruir. Da mesma forma, o Fast Tócalon imita uma ilha, um local de descanso para quem está cansado do mar, até que ele leva quem está na superfície para debaixo d'água. Abertura Então é isso, pessoal! Hoje nós tomamos conhecimento de mais uma criatura da Terra-média. O terrível monstro marinho que aparece nas poesias Hobbit, o Fast Tócalon. Eu quero agradecer imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas que estão ajudando a incrementar o Tolkien Talk. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo! Seja você também um padrinho ou madrinha do TT e contribua para a evolução do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de dar a curtida, deixa o like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, clica aqui no botão de se inscrever e também ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter e o Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog, que está completamente repaginado pelo nosso amigo Felipe Gabriel. Curtam também as fanpages parceiras Gandalf e o Terror das Novinha, Nerd Geek Feelings, Nerdonautas, O Hobbit e o Senhor dos Anéis e O Senhor dos Anéis e a Sociedade do Anel. Se for comprar algum livro de Tolkien ou de outros autores lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso é só clicar no link que está aqui embaixo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês! Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau!